Paz e bênção a você, meu irmão, minha irmã, que nos segue aqui pela TV Mais, nesse momento da Palavra de Deus. Verbo, palavra do Senhor para a vida do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Paz e bênçãos de Deus. Te convido para refletirmos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço de arrecadação e disse-lhe, Segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou, Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha só, Jesus se sentava à mesa com os pecadores e partiu o pão com eles. Tomar a refeição com pessoas assim, naquela época, era um escândalo, porque quem tomava a refeição com pessoas de má fama, pecadores, estava se igualando a eles. É uma atitude muito difícil. A atitude mais segura para qualquer convertido, seria distanciar-se de pessoas que possam afastá-lo do bem. Há um ditado que diz que amigo de bandido é bandido. Como estar com os pecadores sem envolver-se com o pecado? Por isso é que Jesus, ao tomar refeição com os pecadores, é mal visto. Não é possível tentar viver a santidade se afastando dos seres humanos, sejam quais forem. A noção de santo como separado é complementada por Cristo, que nos propõe uma santidade na comunhão com todos. Jesus é, antes de tudo, amigo do ser humano. Pode ser pecador ou não. Jesus é, antes de tudo, amigo do homem, daquele que tem boa vontade de encontrar-se com Deus. Apenas pedindo sabedoria a Deus, podemos também traçar esse estreito caminho da prudência e da ousadia. Descobrir como estar com os pecadores sem se deixar envolver com o pecado é a atitude que requer muito a sabedoria divina. Que Deus nos dê a capacidade de estar perto dos pecadores, sem compactuar com o pecado, mas amando e querendo salvar aquele que está no pecado, que está no mal. Que o Senhor assim nos ajude, nos ilumine, e que nós também possamos trilhar o mesmo caminho que Jesus, que amou a todos, em especial os pecadores, para introduzí-los no caminho da verdadeira santidade e felicidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.